Boi, 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 boi da cara preta Pega essa criança que tem medo de careta Boi, boi, boi da cara preta Pega essa criança que tem medo de careta No meu cavalinho eu vim te buscar Se não dormir agora o boi vai te pegar Meu cavalo branco vou buscar sua chupeta Se não para de chorar eu trago boi da cara preta Boi, 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 boi da cara preta Pega essa criança que tem medo de careta Boi, 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 boi da cara preta Pega essa criança que tem medo de careta Boi, 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 boi da cara preta Pega essa criança que tem medo de careta Boi, 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 boi da cara preta